E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, já deixe seu like. Então vamos de live, trago para vocês as principais lives que rolam nesta quinta-feira, dia 24. Falta alguma live? Deixe aí nos comentários. Mais relações, vamos para o vídeo. E hoje tem live, live do Podpá ao vivo no YouTube às 19h com o convidado de hoje. E me se morfim galera, hoje a partir das 19h, não pode par. E hoje também tem a live do Podpá ao vivo no YouTube com o convidado Pedro Sampaio. A partir das 8h da noite às 20h você não pode perder a live do Podpá. E hoje também tem live do Carnaval, hoje tem live do Carnaval com a Deusa Marri. E você também não pode perder ao vivo no YouTube. Então é isso galera, obrigado a todos pela atenção. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer e até o próximo vídeo. E hoje também tem live do Carnaval com a Deusa Marri.